Olá, camaradas! Sejam bem-vindos à Rússia demais! Hoje está sol, está menos oito, um pouco friozinho, mas está até agradável. E ainda estamos com bastante neve ao redor. Ontem e anteontem nevou bem a noite e acordamos para ver a camada de neve em todo lugar até chegando a, não sei, 50 centímetros a mais até o joelho. E sair de casa ontem de manhã estava treta. Afundei! E agora está assim, está muito lindo e está sol. E por hoje eu sou, camaradas. Aquele abraço. Tchau! 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 Tchau!